Fala, fala, fala galerinha do canal Glauber Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo a bordo do John Rambo 700J importado, chique, bacanizado demais, galera, vou fazer um videozinho pra vocês hoje na regula de rua, como choveu, lava e tal, esse aterro aqui nesse loteamento, já foi deixado descansar, sabe, curtir o material, se assentar e tal, né, pois ela era numa grota, né, em cima de turfa, e agora tô fazendo umas correções nas ruas aí, lá embaixo tá meu amigo Felipe Silva na escavadeira 320, lá pra cima, segue a galera na produção, atrás desse morro aí, no carregamento aí dos caminhões, né, eu vou botar a câmera aí fora pra filmar pra vocês, eu acho que eu vou filmar um pouquinho normal, depois eu vou dar uma acelerada na câmera, beleza, galera? comentem aí, deixa aquele like maroto, ah, loteamento em Ilhota, The Champs, da Delta, da, da, The Champs, da Gelavite, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.